Olá minha gente, tudo bem? Quantas vezes você já se deparou com a situação em que você tem inúmeras fotos bonitas, né? E você queria ter todas elas na tela de bloqueio do seu iPhone, enfim... E talvez você não sabia, não sabia! Porque agora você está sabendo que isto é possível, olha aí ó! Bloqueou a tela, tá? Tem uma foto aqui, quando a tela escurecer, eu pressiono, pronto, já surgiu outra foto. Isto é possível, e eu vou ensinar para vocês como faz, e é muito fácil fazer, porém, você tem que estar no iOS 16. Então vamos lá, dá para você pelos ajustes, mas eu vou aqui, em tela bloqueada, pronto, ó, pressionei aqui, mantive pressionado. Vamos lá, vai dar a opção aqui ó, de adicionar nova tela, tá? Eu venho para o lado aqui, e aqui você vai pressionar em mais. O pulo do gato está aqui ó, fotos aleatórias. Então aqui já aparecem aqui as opções, né? Você pode escolher pessoas, até três, dá em mais de uma ação, natureza, cidade. E aqui ó, a frequência da troca, tá? Então vamos lá, é, ao tocar, ao bloquear, a cada hora ou diariamente, tá? Eu gosto da opção ao bloquear, e aqui você tem a opção, selecionar fotos manualmente, ou usar as fotos em destaque. Eu vou em selecionar manualmente. Daí vamos lá aqui, vou pegar uma foto minha aqui, daí vou pegar uma foto do meu doguinho aqui, aí pego aqui uma foto da minha esposa, pego uma foto de uma viagem aqui, tá? E vou pegar uma foto aqui do meu filho. E aí você vai aqui ó, em adicionar, tá? Como eu falei ó, você pode pegar aqui de pessoas, você tem inúmeras coisas, tá? Pra você fazer aqui. Aí você vai aqui ó, mudando aqui ó, pega uma do animalzinho aqui, vai aqui em pessoas, tá? Pode pegar aqui também, enfim, as fotos que você quiser, tá? Aqui animais, e aqui você tem natureza, tá? Vamos colocar uma da natureza aqui também, pronto. Aqui selecionei uma da natureza. Aqui de cidades, eu já selecionei uma ali, então está tudo certo, já escolhi, tá? Ou você pode ir em todas, você pode explorar aqui. Selecionei todas as fotos que eu quero, e aí eu vou aqui ó, em adicionar, pronto. Cliquei em adicionar, e aí aqui eu vou para personalizar a tela de início, porque eu quero remover esse blur aqui. Personalizar, aí eu vou remover o desfoque, e eu vou dar um ok, pronto. Está aqui, está feito a mágica, tá? Eu coloquei quando bloquear, então bloqueou, quando eu pressiono aqui, já alterou. Então eu tenho assim, inúmeros papéis para ir na tela de bloqueio. Cada vez que eu bloquear o iPhone, vai vir uma foto diferente. E como eu disse, aí você seleciona as melhores fotos, e você não precisa ter mais só uma foto na tela de bloqueio do seu iPhone. Quer dizer, fica uma no momento, mas quando bloqueia, ele vai alternando. Olha que bonita essa foto aqui, muito legal, né? Bloqueou, voltei, e já estou aqui com outra foto. É muito fácil, né? Como também é muito fácil você deixar o seu like para fortalecer aí o nosso trabalho. Tá bom, gente? Então eu creio que você já deixou o seu like, você vai nos seguir, porque aqui sempre tem dicas de iPhone, usabilidade, novidades do iOS e etc. Vamos chegar no final de mais este vídeo. Nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.